Música Neste vídeo vamos fazer a recarga do cartucho amarelo das máquinas Samsung modelo CLP310, 315, CLX3170 e 3175. Este é o Y409. Os suprimentos para esta manutenção você encontra no site da Creative Copias. Acesse www.creativecopias.com.br e confira. Retire estes dois parafusos para a desmontagem do cartucho, para uma melhor limpeza da carcaça. Música Após tirar os dois parafusos, retire a tampa. Retire também as engrenagens. Música Retire também este parafuso, que segura o suporte do developer. Música Na sequência, retire o developer. Música Retire estes dois parafusos, para tirar esta tampa, que é o contato do developer. Música Com a chave de fenda, retire esta tampa. Música Com o alicate, retire esta tampa. Música Para a melhor descontaminação do cartucho, retire a lâmina dosadora. Música Ela é fixada por três parafusos. Música Após retirar os parafusos, retire a lâmina. Música Para uma limpeza mais detalhada do cartucho, use sempre um aspirador de pó específico para toner. Música 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 Use um pano limpo e álcool isopropílico para uma limpeza mais detalhada do seu cartucho. Faça sempre este processo, do meio para a lateral. Música Vamos limpar o developer. Inicie sempre pelas pontas, onde contém grá. Música Música Com um pano úmido com álcool, descontamine bem a carcaça. Música 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 Caso as engrenagens estejam contaminadas, use uma escova e álcool para a limpeza mais detalhada. Com o bastonete, limpe os contatos da tampa do developer. Após uma limpeza detalhada das peças, vamos iniciar a montagem do cartucho. Música Instale a lâmina dosadora. Música Coloque as arruelinhas. Em seguida, instale o developer. Música Música Use graxa condutiva, o contato do rolo developer. Música Instale a tampa, que é o contato do developer. Música Após a montagem do suporte do developer, vamos iniciar a montagem das engrenagens. Música Para a melhor qualidade, na sua cópia ou impressão, use sempre o toner específico do seu equipamento. Pede sempre o seu cartucho antes e depois de colocar o toner. A diferença deve ser de 45 gramas. É a quantidade de pó que esse cartucho recebe. No site da Creative Copias, você encontra uma linha completa de suprimentos para a sua copiadora ou impressora. Acesse e confira. Música Após a montagem do cartucho, teste a movimentação do developer. Música O toner deve ficar de uma forma uniforme em todo o developer. Após você fazer a recarga, temos que instalar o novo chip. Porém, esta parte é lacrada. Não tem como você tirar o chip. Temos que cortar esta parte. Música Instale o novo chip. Música Após você fazer a recarga, instale o tono na máquina e tire uma página de texto. Música A sua impressão está de ótima qualidade. A sua recarga está finalizada. Música Música